Olá, a nossa dica de produto hoje nós vamos falar sobre tecido escócia. O tecido escócia é um produto que a gente tem vendido muito aqui na Selva, principalmente para as festas de aniversário, casamento, chá de bebê. Então as pessoas têm procurado aniversário principalmente, fazer docinhos. Então tem as forminhas que já vêm prontas e tem as forminhas que as pessoas gostam de confeccionar. E esse produto é muito prático de você usar porque ele já vem engomado. Então a telescócia já vem engomada, tem uma variedade de cores imensa, cores maravilhosas. Então você pode estar vindo aqui na Selva e dar uma olhada no nosso catálogo maravilhoso de cores, que você às vezes já pensou na sua festa, como que você vai fazer nas cores. Então a combinação de cores é bem legal e você vai ficar impressionada com a quantidade de cores que a gente tem aqui. E a telescócia, ela tem com fio liso, tem ela lisa, tem ela com fio dourado, tem ela com fio prata e tem ela mista. Algumas a gente tem ela mista também. E nós temos ela metálica, tem ela metálica, tem ela com glitter, tem elas listradas, que são as mais diferentes. Que não estão disponíveis em todas as cores, mas algumas cores a gente tem aqui. E chegou pra gente também o catálogo com as cores mais cítricas, né? Principalmente o aniversário de 15 anos, o aniversário bem fecho, assim, às vezes quer fazer uma coisa diferente. Então chegou pra gente agora as cores cítricas, né? Que tá usando muito o rosa pink, o laranja, o verde. Então fica bem legal pra você tá fazendo suas forminhas também, né? Com cores diferentes. E uma coisa interessante que chegou pra gente aqui agora na Selva, é a forminha que já vem praticamente pronta. Então ela é bem prática pra você, disponível em várias cores. Aqui tem um pacotinho, né? Pra você decorar a sua mesa, né? Com bastante estilo. E uma coisa prática, você resolveu fazer uma festa, assim, de última hora. Então você vem aqui na Selva, compra essas forminhas que já vem praticamente prontas. Se você quer dar um estilo diferente, então trouxe umas sugestões também que eu vou mostrar pra vocês. Esse pacotinho aqui, ele vem com 25 unidades. Ela já vem cortadinha. Já vem um lugarzinho de você tá dobrando, né? Já vem, então assim, bem prática, rapidinho você pode fazer. E se você quiser fazer alguma coisa diferente nela, então aqui a gente trouxe uma sugestão. Você pode comprar uma fita, né? Colocar na lateral aqui e muda totalmente o estilo da forminha. Então bem prático também. Tem essa daqui que você cola nos cantinhos. Esse aqui foi feito um outro material, mas com a tela escosta também você pode fazer. E aqui dentro ela tem uma organza macia. Uma organza macia que a gente tem aqui. Bem prática de fazer. Você só vai cortar a organza com os pedacinhos, assim, de tirinha, né? Vai cortar com a tesoura. E depois você vai lá, dá uma esquentada assim no forno, assim. Ela encolhe um pouquinho e dá esse estilo aqui bem diferente, aqui toda enroladinha. Então já virou outra forminha também. E tem essa daqui também, que você pode colocar um organza. Você corta um quadrado de organza, cola aqui dentro. Bem, coloca um lacinho, uma florzinha, alguma coisa que você queira colocar aqui na frente. Também você pode usar com essa forminha. E aqui agora eu trouxe pra vocês a tela escócia já cortadinha, né? Vem aqui, aqui já tem as marquinhas pra você dobrar em quatro partes. Você dobrou em quatro partes, ela ficou, ó, ficou em pezinha. Olha só que legal. Aí você já pode colocar seu docinho aqui. Aí como eu falei, se você quiser colocar uma fitinha em volta, vai virar uma outra forminha. Ou você pode colar o organza um quadrado dentro, vai virar uma outra forminha também. E colar as laterais com cola quente. Então assim, fica bem legal e bem prático e rápido. Então a gente tem disponível aqui várias cores. Você vê essa gama de cores aqui maravilhosas, né? Nos tons de laranja, vermelho. Aqui nós temos tons de rosa, lilás. Os tons de verde tem bastante variedade. Aqui tem um tono de chocolate, caramelo, amarelinho. Tem as metálicas também, que é dourada e prata. Que elas são muito bonitas. Dá um toque especial na sua festa também. Nas forminhas, a dourada e a prata. E vários tons de azul também. Então essa tela escócia, dá pra você fazer um monte de coisa. Dá pra você fazer vários tipos de forminha de doce. E ela é muito prática pelo fato dela já vir engomada. Então pra você que quer fazer uma forminha bonita, né? Então nós temos uma gama de cor muito bonita aqui. Como a gente mostrou aqui nesse catálogo. Olha esse catálogo desse tamanho. Aqui tem muita cor legal. Pra você pensar na sua festa. E vir aqui na selva comprar tecido pra você fazer, né? As suas forminhas. Ou comprar as forminhas também já prontas. Espero que vocês tenham gostado da nossa dica de hoje, né? Que são a tela escócia e as forminhas já prontas. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho